Mais uma vez Vocês estão vendo ai? Não estou pegando nada não Vocês estão vendo ai? Não estou pegando nada não Olha lá Olha lá Você viu ai o que aconteceu? Vai virar Jedi Vai virar Jedi Olha lá Estão sabendo que ele foi contratado ai para participar do filme No final do ano Vocês estão vendo? Essa aqui é a lambda que eu comprei Foi 15 reais, me arrependi que era para estar com um monte de mão um negócio desse Mas enfim Agora peguei uma aqui Que não tem nada aceso Preste atenção O fluxo magnético aqui é tão grande O fluxo magnético aqui é tão grande Que eu vou fazer essa aqui acender também Essa aqui está queimada Olha só Coloca ela aqui Olha lá Está vendo? Ela está queimada Mas eu estou fazendo ela voltar a acender Por que? Porque aqui eu estou estabelecendo uma diferença de que? De potencial Eu estou estabelecendo uma diferença de potencial Eu estou fazendo ela acender Ela sendo apagada Mais uma vez Está vendo? Por que eu estou fazendo ela acender? Porque aqui dentro existem partículas Que chamam gás né Esse gás ele rapidamente ele se expande Por que? Porque eu estou transferindo uma corrente elétrica para cá Porque eu cheguei um campo magnético Tá? O campo magnético é gerado pela melâmpula de plasma E o que que acontece? Ele excita o que? O gás que está aqui dentro E faz com que ele volte ao que? A acender E professor Vem No meio Coloca no meio Olha Olha o que que está acontecendo Estou puxando aqui Está vendo? Olha aí Estou acendendo aqui Entendeu? Por que? O que acontece aqui? Porque aqui tem uma onda eletromagnética Ela gera um campo eletromagnético E faz com que as lâmpadas acendam Isso aqui bicho Não é nada de mágica Não é nada de física Porque física não é só cálculo não Física é conhecimento E bicho isso aqui foi um tal de fada aí Que pensou isso Por isso que estudar física não é tão chato não Física não é massa Entende? Não estaria muito A razão Lá Pra não